O governador Tião Viana visitou o Assis Brasil e fez a entrega de centenas de títulos definitivos, como também de equipamentos para as populações indígenas. A reportagem é de Almir Andrade. Almir! Estamos aqui no município de Assis Brasil, acompanhando o governador Tião Viana, trazendo grandes investimentos aqui para as pessoas, para os indígenas e também para a comunidade do município de Assis Brasil. Foram entregues mais de 300 títulos definitivos, o pessoal do Iterac veio aqui. O governador falou desse grande investimento para o município de Assis Brasil. O mais bonito que a gente está fazendo aqui hoje, atendendo os irmãos índios com 240 mil reais em equipamentos para o trabalho deles. Vale lembrar que o Jaminal, que os Manchinere, que estão aqui nas cabeceiras do Rio Acre, tem outros irmãos Acre afora e que estão produzindo já muita coisa. Já tem irmãos índios atendendo a merenda escolar de cidades como Tarauacá e vendendo, mandando de Tarauacá para o Ceasa produtos alimentícios. Isso mostra uma unidade entre povos e um respeito à força de trabalho de cada um, com respeito à sua cultura e à sua espiritualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho